Olá pessoal, hoje eu vou falar com você sobre Bomba Ninja. Vem comigo! Quem aí já teve infância e já brincou com esse aqui, essa raiz aqui, que a gente brincava de ninja, né? De desaparecer no meio da fumaça. Vamos lá fazer pra vocês verem, ó. Feitos especiais, ó. Então, durante a atividade que eu tava fazendo lá de produção de conteúdo audiovisual pra fazer uma edição depois de um vídeo, falando sobre proteções, sobre como atuar em sondas, né? Aqueles equipamentos que fazem a amostragem do solo. E aí, durante essa captação de imagens, uma pessoa lá pegou uma raiz, um cogumelo, e jogou no chão. E o cogumelo, quando você joga ele, ele se desfaz e se transforma em poeira. Então, por isso que eles dão o nome de Bomba Ninja, né? Que levanta aquela poeira marrom, assim, como se fosse um efeito especial. E aí veio a curiosidade. Que nome que tem aquela planta? Essa raiz, esse cogumelo, qual o nome dele? Se você conhece o nome científico, ou o nome, como esse cogumelo, essa raiz, sei lá como que a gente pudesse chamar. Como se chama, na realidade? Como você conhece aí na sua região, tá bom? Então, Bomba Ninja, você já tinha visto isso? Se você nunca viu, comente aí. Mas, mudando de assunto, gente. Fazer vlogs, né? A gente fala tanto de fazer vlog. Eu vou mostrar algumas imagens aí durante a semana, durante o mês que eu passei. O que você está fazendo aqui, Leandro, agora? Agora nós estamos preparando aqui a documentação para iniciar as atividades em campo. Estamos iniciando aqui a nossa RT, né? Análise de risco aqui da tarefa. Para aí sim a gente sair aqui com todos os equipamentos necessários, os EPIs necessários, para a gente acessar a área e executar o serviço de forma segura. E fazer o voo aí do drone. Principalmente o voo do drone, também de forma segura. E respeitando as regras da legislação atual de uso de drone. Por que você está fazendo isso, Leandro? Porque segurança é assim que se faz. E eu faço. É tudo que eu faço. Eu capto algumas imagens. Eu sempre registro. Porque não deixa de ser um registro da vida da gente. A vida está passando e a gente continua registrando. E gravando esse momento. E eternizando esse momento. Como a minha esposa mesmo diz, né? Quando você tira uma foto, você está guardando aquele tempo naquele segundo, aquele instante. Aquele instante já não existe mais. Mas está gravado ali naquela foto, naquela imagem. Então eu tenho feito isso. E sempre gerando conteúdos que sejam úteis. Que as pessoas, além de gostar de ver aquela imagem bonita. Mas também tragam uma mensagem, né? Uma mensagem de ânimo. Uma mensagem de superação. E essa é a mensagem que eu quero deixar com você nesse vídeo. Se olhar para a minha vida, olhar para a minha história. Quem me conhece, né? Claro, sabe o quão esforçado eu sempre fui. Eu nunca fui uma pessoa que teve facilidade de executar alguma tarefa. Eu sempre digo que eu sou 98% de transpiração e 2% de inspiração. Mas eu sempre me esforcei. Eu sempre estudei muito sobre aquilo que eu quero executar. Eu sempre busco fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Porque para Deus você não faz meia boca. Então eu busco fazer sempre da melhor maneira que eu puder fazer aquilo que eu estou fazendo. Isso não quer dizer que seja o melhor dos cenários. Porque eu ainda não cheguei na perfeição. Mas é a perfeição que eu posso executar naquele momento. Então, a minha dica desse vlog de hoje. Eu sempre falo para o meu filho. A felicidade não pode ser baseada naquilo que você tem. Porque o dia que você não tiver, você vai ser infeliz. A sua felicidade tem que ser baseada naquilo que você é. Então seja. E aí isso nunca vai ser tirado de você. Beleza? Então aí, duas dicas importantes para ter qualidade de vida. Para ter estrutura mais equilibrada emocionalmente. E para vencer os desafios na saúde, segurança e meio ambiente. E sabe por que eu faço tudo isso, gente? Porque saúde e segurança é assim que se faz. E eu faço. Music Licensing Reimagined Amém.